O que é que eles morreram? Quando elas não morriam, que tardavam a morrer, tinham umas palavras ditas e retornadas, tinham umas palavras ditas e retornadas. Mas o que fizeram era uma coisa, que só sabiam certas pessoas e agora não sei se chegaram a ficar-se a lenda. No sei se chegaram a ficar. E uma senhora que está aí acamada sabia que essa lenda quando as pessoas não morriam. Então, iam ali a retornar, diziam-lhe aquele versinho, aquela ressinha, e as pessoas morriam, acabavam de despedir-lhe. Mas não era toda a gente que sabia, eram raras pessoas. Porque era uma coisa que diziam, mas podia a gente enganar-lhe. Se se enganava no meio da reta, já não valia de nada. Era uma coisa que era muito, muito, muito perigosa. Então, pouca gente aprendeu aquilo. Que novidade como nós pudemos aprender. E eu até lhe disse a ela, tu tens que me escrever isso num papel que eu decorro. E lhe disse uma vez, tu decorres, mas não te podes enganar. Mas, depois, passou e nunca mais me escreveu aquilo. E eu não sei. Não sei se é que lhe dizem as novas palavras ditas e retornadas. O princípio sei, mas, depois, aquilo é cumprido. Tem muitas palavras. As pessoas ainda não podem enganar aquelas palavras. E, depois, pronto. Então, os velhos antigos todos sabiam. Os antigos sabiam. Lembra-se desse princípio? Pode dizer só aquilo que se lembra? Eu, do princípio, só me lembro disto. Só me lembro disto. Dizeram às pessoas que estavam para morrer, que não despediam. Dizeram as novas palavras ditas e retornadas. Só me lembro disto. Isso ouvi-lhe. Ficou-me na cabeça. O resto, não lhe ouvia dizer. Porque elas díam-lhe o caladinho já à beira da pessoa. A outra gente não ouvia. Mas eu até decorrava muita coisa. Depois, tchau!